Dons e virtudes especiais de Santa Brígida Olá sejam bem-vindos O vídeo de hoje traz as maravilhas de Deus na vida de Santa Brígida Inscreva-se no canal para saber mais sobre a vida dessa santa incrível que ora por nós no céu Muitas vezes aconteceu que a Brígida eram revelados os pensamentos mais secretos e as dúvidas mais ocultas, daqueles que se aproximavam dela, para conversar ou buscar soluções aos seus problemas e até mesmo, de pessoas ausentes e distantes Eram particularidades que as pessoas jamais colocariam de público por palavras ou por escrito ou sinais por constrangimento, receio ou timidez Há muitas testemunhas destas ocorrências A graça de Deus atuava na santa, de tal modo, que com simplicidade ela oferecia o melhor esclarecimento à pessoa para solucionar uma dificuldade Outras vezes, pessoas pediam as orações em benefício das almas de parentes e amigos falecidos E alguns queriam saber se os familiares estavam no purgatório, ou onde estavam Ela recebia por escrito os nomes dos que partiram, e com a maior caridade e compaixão, orava a Deus por eles E então, em oração, obtinha a resposta divina, informando onde aquelas almas estavam, se no purgatório, no inferno ou no céu A ela também foi dado conhecer, de forma clara e distinta, os modos de rezar e de interceder Assim como a maneira de ofertar esmolas, através das quais as almas poderiam ser auxiliadas e libertadas Boa prova disso foram experimentadas por aquelas pessoas mencionadas acima Que devotamente lhe perguntaram sobre as almas de seus parentes, e, tiveram as respostas por escrito Na verdade, quando ela mesma, ou qualquer pessoa em casa, estivesse ansiosa ou em dúvida sobre qualquer coisa Suplicava o auxílio divino, e sem grande demora, através de Cristo, ou de Nossa Senhora Vinha uma resposta precisa e clara, explicando o que desejavam ou o que deveriam fazer Um dia, brígida inspirada pelo Espírito Santo, foi visitar um homem possesso do diabo O cavalo em que estava acostumada a montar, que era um animal manso e tranquilo De repente empinou, levantando as patas dianteiras do chão, podendo ser vistas as ferraduras nos cascos do animal Como resultado, ela quase caiu ao solo Em consequência, ficou com uma desagradável dor nas costas por longo tempo E o fato em si a fez entender que o diabo queria interferir na conversão daquele pecador Na verdade o homem que estava sendo visitado era um homem nobre, pelos padrões do mundo, e com grande poder econômico O demônio para atrapalhar deixou o espírito dele raivoso e contrariado, especialmente na presença dela Quando se mostrou mais perturbado do que o habitual Com petulância aquele homem falou coisas horríveis contra Deus, dizendo Oh! como são diferentes, o espírito que está em vós e o espírito que está em mim Por causa da minha descrença e méritos ocultos, fui colocado nas mãos de um arrecadador cruel Ela lhe respondeu, eu prometo que você será curado rapidamente, mas eu lhe pergunto, por que você fala abominações contra Deus? E o demônio que estava nele antecipou e disse, eu falo mesmo Quando disse essa palavra, começou a falar, mais amargamente contra Deus e a blasfemar, dizendo Aquele que criou o céu e a terra, eu adoro, sobre o seu novo Cristo Deus, eu não aceito A noiva de Cristo rebateu rapidamente, fique em silêncio, miserável diabo, na sua blasfêmia contra Deus Mesmo estando a castigar esta criatura, você não será dono dela eternamente, porque o Senhor não permitirá Em nome de Cristo, desapareça Então, o homem ficou como se estivesse dormindo, e o demônio desapareceu Depois de vários dias, ele estava perfeitamente curado Ao longo de sua existência a santa recebeu do Espírito de Deus um sinal característico Todas as vezes que era abordada por pessoas com o espírito diabólico ou que eram avessas ao cultivo da bondade e da caridade Ela sentia um cheiro de enxofre tão forte, que lhe colocava um gosto amargo na boca e que mal podia suportar Numa ocasião, uma pessoa que procurava amizade com o rei da Suécia aproximou-se dela para conversar O que a senhora disse sobre um determinado espírito? Era seu, de alguém ou de um demônio? Ele perguntava sobre espíritos que se apossavam das pessoas, no assunto que abordavam Ela que mal tinha forças para suportar o mau cheiro que exalava dele, respondeu Você tem um morador fétido, e também outras coisas fétidas saem da sua boca Arrependei-vos, portanto, para que não caia sobre vós a vingança de Deus O homem foi embora com muita raiva Mas, quando se deitou para dormir, ouviu vozes dizendo-lhe Deixem-nos arrastar o sujeito sujo para os porcos, porque ele tem desprezado os avisos de salvação Voltando a si, refletiu sobre os fatos e compreendeu que o recado era para ele Decidiu corrigir a sua vida, e logo desapareceu aquele terrível odor que era percebido por Brígida E que então, o acolheu fraternalmente dizendo-lhe que o seu espírito havia encontrado o caminho do Senhor Brígida também tinha outra característica especial Nos 28 anos de sua existência dedicados essencialmente ao apostolado divino A partir do momento em que recebeu o Espírito de Deus Nunca mais fez qualquer viagem a outras cidades Nem se detinha em qualquer lugar A não ser com a inspiração e a instrução do Espírito Santo Muito obrigado por acompanhar esse vídeo Deixe seu like e que as graças de Deus os abençoe enormemente Obrigado por assistir